Fala galera, tô de volta pra mais uma dica massa! Não, não é dica de massa, mas uma dica ótima pra você! Desossar frango! Vamos precisar de um cutelo e uma faca de besossa. E claro, um frango. Mas, se você não curte muito, temos também um vídeo de como porcionar carne. Já viu? Ah, e se você perdeu o vídeo em que eu explico tudo sobre facas, vai ver que depois que esse acabar, tudo bem? Aqui tem tudo! Eu sou muito legal! Hoje vou ensinar duas técnicas. A primeira, eu vou pegar o frango e dividir a coxa da sobrecoxa. Olha só como é! Vire ele assim... E nessa parte aqui, é a divisão entre as duas partes. Já me conta aí qual parte você mais gosta de comer. Vamos começar com a faca de besossa. E com ela, vamos fazer a divisão da coxa com a sobrecoxa. Simples assim. Então, temos aqui as duas partes. Pensou que tinha acabado, né? Ha ha! Açou rápido! Vou pegar a coxa, passar a faca em volta do osso, para ela ficar limpinha e bonitinha. Aí! É só empurrar com a ajuda do cutelo, arranco a cabecinha e... Tcharam! Coxa e sobrecoxa! Quem aí lembrou daquele episódio da coxa creme, hein? Passo número 2. Vou pegar a outra peça. Alguém tira o prato daqui, por favor? Opa! Valeu! Agora vamos desossar. Vou pegar a faca e cortar daqui da ponta até aqui na coxa. Faço uma incisão até o miolo. Daqui onde está a faca, eu viro ela e vou até o meio desse osso aqui. Agora a mesma coisa, sempre circundando o osso. Do outro lado, faz a mesma coisa e olha o osso todo aparente aqui. Viram? Agora é só encaixar a faca e ele sai facinho. E assim, temos a minha coxa e sobrecoxa desossadas. Oh, minhas! Minha dica para fazer com a sobrecoxa é assada no forno com laranja. Já comeu? Faz aí e me fala o que achou. Quando desossar um frango aí na sua casa, me marca nas redes. Quero ver quem aí é um bom cirurgião. Ops, cozinheiro. Ah, e não se esqueça que para mais receitas e dicas como essa, é só conferir o livro do Masterchef. Tchau, gente!